Rapaz, vou ter que sair da minha casa pra alugar outra casa Porque a casa que eu troquei mais do cara Tá toda cheia de rachadura, quase caindo em cima da minha cabeça Mas rapaz, que negócio foi esse que eu fiz, hein? Mas eu não posso fazer nada, que eu já dei minha palavra, né? Já troquei, agora vou ter que procurar outra casa Rapaz, onde ela tá ali? Rapaz, que troquinha mais chata que eu fiz O carro tá tudo precisando de pintura Tá tudo caindo por dentro Ela fez a gambiarra, mas não Eu vou ver com ela se ela dá uma ajeitada Se ela, poxa, desse jeito não dá não Já gastei aqui só e vou gastar mais nesse carro Não, eu vou ver com ela, vai ser agora Se ela dá uma ajeitada nesse carro aí, eu sei que ela tem dinheiro Vai dar certinho pra ela ajeitar esse carro Olá, dona Renata A senhora pode fazer um favor de vir aqui Pra gente bater uma prova aqui e ter uma conversa? Por não? Era do senhor aqui que eu tava lembrando aqui agora Tava com o pensamento em você aqui agora Pois é, dona Renata Eu espero que seja uma lembrança boa que você tava de mim Mas eu vim aqui, dona Renata Porque a senhora trocou o carro aí Comigo aí na casa aí Só que a pintura desse carro tá tudo estragando por dentro A pintura De bom mesmo nesse carro só tem o motor E como eu sei que a senhora é gente boa, gente fina Eu vim aqui conversar pra ver se a senhora não ajeitava Eu sei que a gente já fez a troca A gente já fez a troca certinha Mas eu não sabia que o carro tava tão estragado assim por dentro não Tava um ferruxo comendo De bom mesmo só o motor que o mecânico falou Agora a pintura Aí eu queria ver aí pra senhora Se a senhora não dava um jeitinho nele Eu sei que a senhora é gente boa Veja aí se a senhora não consegue aí dar um jeitinho nele aí pra mim Ô, seu Júnior Eu posso até ajeitar o seu carro Eu posso de fato ajeitar o seu carro Agora, tá vendo essa mala aqui O senhor nem me perguntou por que eu tô saindo aqui com essa mala Eu tô saindo de casa Porque é a casa que nós trocou Tá puro rachão Eu tô com medo da carro cair em cima da minha cabeça Vamos fazer o seguinte Eu ajeito o carro, deixo o carro novinho E dou em suas mãos E você conserta a rachadura da casa Vamos lá entrar pra você ver O tanto de rachão que tem na casa Aqui da frente mesmo você já consegue ver algumas rachaduras Vamos, vamos entrar, bora Pra o senhor ver o tanto de rachadura que tem ali dentro Porque eu tenho certeza que quando você ver Você vai querer sair correndo dentro da casa Que nem eu tô, bora, vamos, vamos Não, 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 dona Renata Não, 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 não Não se preocupe não Não, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte É... Eu entrei em contato com a senhora Eu ligo pra senhora mais tarde Pra gente ver isso aí Pra senhora reitar o carro E eu ajeitar a casa Aí nós ficamos... Ficamos mais tranquilos, né? Nessa troca Agora eu tenho que ir ali Que eu lembrei agora Lembro agora Que eu tô com esse problema pra resolver E eu tenho que ir ali Mas eu entro em contato com a senhora Não se preocupe que eu entre em contato com a senhora, viu? Tu vota nada E eu vou ficar com esse prejuízo aqui Toda sozinha Ou não Vou procurar minha casa E vou consertar minha casa Porque quem saiu perdendo De toda forma foi eu Nesse rolo Mas aí O que vocês acharam do vídeo? Deixa aí nos comentários Pra me saber o que é de vocês Tchau, tchau Tchau Tchau